Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dedimoto BR Estamos aqui na Rodanel Indo para Morungaba E no Rodanel a gente já sabe né, tem que andar daquele jeito, senão não vai Senão não vai Senão não vai Senão não vai Não dá nem para ficar falando muito não Toda hora que eu vejo alguma moto com dois eu já fico meio cabreiro Estou andando aqui no modo B da moto que é o mais capado, não libera toda a potência da moto E vamos que vamos Pegar a Anguera Olha que louco o painel, entra no túnel, já ativa o modo noturno É louco demais É rapaziada, que moto maravilhosa E a moto está original Dizem que muda pra caramba É o comandinho É o comandinho batendo Achei que a gente tem que iria pela Anguera Achei que a gente ia pela Anguera Tá maluco, que moto Só que o retrovisor é chato de arrumar Ele já dobrou duas vezes aqui Isso porque eu apertei a base Acho que espanaram o parafuso do negócio Algum noia deve ter pego pra andar e tirou o retrovisor E aí ele fica dobrando a haste agora A haste aqui parou de dobrar Só que ele dobra o retrovisor Agora o vento vem fechando ele E aí fica perigoso, né cara A moto é bem leve pra manobrar Bem levinha mesmo A ducai que é esse Uma educação Nossa, é bonita, não é cara? Não tem o que falar Não estou gostando desse retrovisor fechando Nem abasteci, voltei de Boituva Ontem, nem abasteci, nem nada Os caras vão meter marcha daqui até lá mesmo? O meu medo do retrovisor dobrado aqui É você estar andando e vir uma speed a milhão do seu lado, entendeu? Aí você mexe um pouquinho para o lado e já não... Está voltando Na bandeira ele também é legal de andar Se consegue manter mais o ritmo É mais seguro também, mais largo Mas tem muito carro e pouca moto Primeira vez que estou fazendo as curvas com ela aqui Porque ontem na Castela era só reta, 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 reta Está ventando, hein? O motor está chacoalhando um pouco Agora vamos ficar acelerando, mas acelera também Não dá nada não É, a moto é muito rápida Você dá a mão Ela vai embora Você dá a mão, ela vai embora Lembrando que a moto está 100% original 100% original 100% original Está me incomodando Está me incomodando esse negócio Essa moto com o remap e tudo Dá mais de 250 por hora É, ela vai embora É, ela faz um barulhinho de câmbio É, forjado É daorinha demais o barulho É daorinha demais, demais, demais É, ela faz um barulhinho de câmbio 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 Não um speed, mas tipo... Não é, se você não forçar ela assim pra ir, ela não vai É, ela faz um barulhinho de câmbio E tome pedra É, ela vai pegar a saída pra Anguera agora É, rapaziada Não dá nem pra falar muito Não dá nem pra falar muito Aqui eu rolei assim pra curtir E tô gravando Não tô abusando muito Conhecendo a moto ainda Né E... E... Tô vendo como é que é Como é que é, como é que é tarde Coisa de par E aí Não dá pra falar muito Às vezes ela dá um asfalho de Vamos lá. O barulho da África ficou louco. Vou dar um corte no vídeo aqui, rapaziada, pra não ficar tão longo. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Essa é a forma que você tem pra incentivar a gente a continuar gravando. E falando sobre moto. E se você curte também, não custa nada. É só deixar um joinha aí, um salvinho pra nós. Demorou? Lá em Morungaba eu volto. Fala, rapaziada. Voltei. Já tô subindo a serrinha aqui de Morungaba. E tô indo mais devagarinho, né? Porque já faz um tempinho que eu não venho. Esse ano, 22. Acho que é a segunda vez. Sol, ano passado, eu vim bastante. Então eu vou devagarinho, não tô com GPS aqui pra ficar olhando as curvas. Se é muito fechada, se não é. Então eu vou bem devagarinho. E também é o que eu falei, né? Não conheço a moto. Então não adianta ficar também inventando moda. Mas pra quem não conhece, isso aqui que é Morungaba. Daqui a pouco passa um doido aí, acelerando as speed. Meu, que moto gostosa de andar. Que moto gostosa. Eu não quero me empolgar na curva porque... É complicado. Mas que dá vontade, dá. Vim só mandar o... O deitadão. O Cris mesmo já sumiu. Foi embora. Será que é hoje o enquadro? Achei que era eu. Na hora que ele veio no meio da pista. Eu achei que era eu, hein? Parou o carro. Eu falei, é agora. Mas não foi. Ainda tô invicto, hein? Ainda estou invicto nos enquadros de moto. E, meu, aqui, pra quem nunca veio pra Morungaba, tem que vir, porque... É legal demais. Tem que vir, tem que vir brincar um dia, mas vem com consciência. Não vai... Se é a primeira vez que você tá vindo, não vai querer chegar metendo louco aqui. Ainda mais se você não conhece. Porque aqui tem acidente todo sábado e todo domingo. É muito raro quando não tem. Mas é por quê? Porque a galera abusa, entendeu? Tem os que já vêm direto e aí quer cada vez... É... Curvar mais, virar mais rápido, fazer os negócios. E tem os que vêm a primeira vez achando que é parque de diversão. E... Se complica. Essa parte do bambuzal aqui é bem bonita. Já lancei uma foto aqui com... Com as X-Max. Eu achei estranho que o painel não mudou pro modo... Noturno ali sozinho. Será que tava... Pegou um pouco de luz ainda? Não, ele não trocou. É... Rapaziada... Os motão. Eu não sei se tem radar, não tem... Fico meio assim de... Acelerar. É, o Cri sumiu mesmo. Será que ele queria cagar? Sumiu. Aê, rapaziada... Aê, rapaziada... Fuscazu. Fuscazu. O barulhinho da moto andando lá. Moralzinha também é da hora, viu? Tá vendo que eu tô vindo? Ficou. 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 Parei aqui pra comer coxinha uma vez nesse lugar Bem boa a coxinha Olha a XR A XR é louco demais Fica imaginando essa moto aqui com escapamentos Uma ponteirinha Achei que o cara ia passar, mas Passado, o cara quase parou Ele já foi encher o saco do Valentino Rossi aqui de 1200 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou ficar andando muito perto Porque se não eu me empolgo E aí E aí A gente sabe muito bem o que acontece quando se empolga Mas as curvinhas aqui são gostosas demais As curvinhas são muito da hora de andar E aí E aí E aí A gente tá indo lá na A curva da casinha agora Passar lá nos moleques que ficam tirando foto Tomara que a bateria dure Da câmera não acabe até Chegar lá Ela tá dando umas falhadas Será que é porque eu coloquei pódio E ela nunca viu pódio na vida dela E aí 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 A moto tá fazendo 15.7 Quando ficar no verde assim É o modo eco Da moto Ele mostra um modo eco Bem do lado do 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 Combustívelzinho ali Do Do Oh! A XR é bonita demais A moto falha, tá vendo? Tá dando umas cabeçadas A Poggio tava zoada Vou perguntar pro Cris Se a A África também tá dando essas Rameladas Dá pra perceber nitidamente Na mão Você sobe e gira Ela não vai Não dá cabeçada não Mas se ficar de Cinco, seis Cinco, seis Eu não sei se ela fica Querendo entrar no modo Eco ali Automático Preciso aprender ainda A configuração Como eu falei Primeiro rolê Não li manual Procurei vídeo no YouTube Não vi nada Sobre a moto Nada, nada Nunca pesquisei sobre essa moto Nunca Não a limpar Não vai tirar o pressão Agora Se o Se inscreva no YouTube A Morungaba é da hora demais Tem umas sequências de curva bem da hora aqui E o caminho em si é bonito também Olha uma foto Olha as speed É, rapaziada, o bagulho é louco Aí, ó, os motocos Uia O que era aquilo de uma twister? Era quase com o joelho no chão, vocês viram? Outra, ó Os caras tão... os caras tão fracos não, hein Os caras não tão fracos não Ó Deu pra ver que tá dando uma cabeçada, nossa Mas aqui é gostoso demais de andar Cara, quando eu venho de scooter pra cá Que eu venho com a X-Max Eu me... Oh, até, ó Eita Até eu fiquei ruim com a gasolina É... Quando a gente vem, né Eu venho de X-Max pra cá Eu já vim muito A maioria das vezes eu vim de X-Max pra brincar E... Cara A... Ó E assim É... Você se diverte demais Demais, demais, demais Com a motinha Muito mesmo Porque você vem de... Você vem de... Mão embaixo o caminho inteiro Praticamente Olha os caras que fazem o retorno pra... Sair na foto Pelo menos os caras foram fazer o retorno lá longe Não fizeram aqui na curva Pelo menos os senais Pelo menos os caras foram formados Então, até, ó Se venom A grande man Tinha ninguém tirando foto ali Acho que a polícia devia estar ali E os moleque estavam lá do outro lado Injeção Cara, Morungaba é Sensacional Não tenho o que falar Sensacional, Morungaba 27% de bateria Vou desligar pra... Que eu vou encostar na casinha ali Vou filmar os caras passando com a GoPro Então já vou desligar a câmera aqui Beleza, rapaziada? Fala, rapaziada A bateria aqui tá acabando Já estamos voltando pra São Paulo Só gravar esse pedacinho aqui do bambuzal Que é bem bonitinho E... Meu, couro com o meu hoje, hein? Vocês vão ver o vídeo Eu vou fazer dois vídeos aqui desse domingo Um vindo aqui com a moto Tal, não sei o que Testando, olhando E o outro, tipo, uns melhores momentos que eu gravei no celular lá Pra quem não sabe o que é Morungaba Vocês vão saber hoje Que o negócio tava louco Demorou, rapaziada? Então vou desligar a câmera aqui Porque eu tô com 10% de bateria Se eu precisar aqui Não dá pra gravar mais nada E... Tamo junto Não esqueça De se inscrever aí no canal Pra dar essa... Dar essa força pra gente Demorou Meu, e a Podium que eu coloquei Pra você ver Você põe a Podium que é hoje, né? Já é o mais caro A moto tá acendendo Até o ABS Falhando pra caramba Mas é isso aí, rapaziada Demorou, tamo junto É, rapaziada Entramos aqui na Bandeirantes Vou gravar um pedacinho só aqui pra vocês É, monte bruta Monte bruta demais Não sei nem quanto deu Porque eu nem tô olhando Tô prestando atenção no trânsito só Não é que tava, rápido tava Olha, sexta Nem reduzir nem nada Só dei mão Você é louco Você é louco Essa moto é boa demais Eita, moto boa E eu tô no moto de pilotagem B aqui Que o... Esqueci o nome dele lá Acho que é Ricardo Falou que é o... O basicão Tudo capado da moto Esse retrovisor voltando Tá me irritando De um jeito que vocês não tem noção E eu já procurei chave pra prender Nenhuma chave entra ali Aí fica perigoso de andar rápido Porque você não consegue olhar Você tem que ficar mexendo no retrovisor Ahí dá para ver Depois de ver Aqui tem você Vamos lá. E os caras da S1000 e da SRED azul, da Nova, tinha deixado o dinheiro no bolso, acho que eu enfiei a mão no engenheiro, o dinheiro caiu no chão. Aí sei que os caras viram lá, a gente ficou uns 5 minutos tentando ver lá o negócio do pedágio, ninguém anda com dinheiro hoje, cara. Aí os caras foram e pagaram pra gente, então, não sei quem é, mas depois vou mandar no grupo das motos lá. Demorou, valeu mesmo. E vou deixar gravando aqui até a GoPro acabar agora também a bateria. Deixa eu deixar gravando. Encavar a bateria, acabou. Encavar a bateria. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.